Então, bora aqui ver agora um passo a passo bem legal da canção do louvor bem show Poderoso Deus, tá? Bem fácil pra você iniciante do contrabaixo Se você é novo aqui no nosso canal, tá? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, a notificação, tá certo? Deixe o seu gostei Vou tocar um trechinho, tá? Duas partezinhas, tá certo? E a gente vê aqui como é que é Você vai ver que é bem fácil e você já vai tocar agora Seja o domínio pelo século Z Pelo século Z Poderoso Deus, cante bem forte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Beleza, só um trecho mesmo, só pra gente pegar aqui rapidinho Então você viu aí já que a sequência é bem simples Apenas um, dois, três, quatro acordes, cinco acordes, tá certo? Então, bora ver aqui É, o tom é Ré, beleza? Beleza, ó Tem o que é Ré, tá? Você começa com Ré Depois o Si, aqui Tá? Depois vai pro Sol Depois o Mi menor Tá? E depois vem o Lá A sequência da música A sequência do louvor É apenas essa Toda, todinha, todinha Poderoso Só marcando aqui, ó A cabeça das notas Sol Poderoso Deus Ré Ó, só o Ré, tá? Poderoso Deus É o Si Ali, o Si menor Você vai tocar só a nota Fundamental do acorde Poderoso Deus Sol Nesse momento aqui você já vai pro Mi, ó Corda solta Minha alma anseia por ti O Lá Tá? Então, bem fácil, né? No começo, tá? Na estrofe Você pode marcar apenas assim, ó Ou marcar junto com o bumbo da bateria Que ele dá uns contras, assim, ó Quando for pro refrão Você já pode marcar mais contínuo, né? Você pode marcar um e dois Ou nas coxias direto Um e dois ficaria assim, ó Poderoso Deus Ré 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 Si 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 Tá, ó Um e dois, né? E o Sol E você já vai pro Mi E agora o Lá Lá Aqui o Lá Uma oitava acima, né? A gente tava nesse Lá Fui pra esse Lá Só pra dar uma crescente pra você Principalmente você pode fazer isso Tocar esse Lá aqui Fica legal pra dar uma crescida na música Quando for pro refrão, tá bom? Que é a parte que vai entrar Poderoso Deus Certo? Você pode seguir também reto Né? Seguir com coxias Só que acentuando Nesse um e nesse dois Que eu acabei de fazer Você vai fazer assim, ó Você vai tocar com dois dedos, tá bom? Aqui também com a sua mão normal Tô fazendo assim só pra Ficar mais visível pra você Beleza? Show! Ó Comenta aqui no vídeo, tá? Qualquer dúvida Beleza? Então bora lá, ó Beleza? Pode fazer assim Tô marcando O tempo é esse, ó Tá, tá, tá Então fica Um e dois e três e quatro e um Beleza? Então Essa aula aqui pra você Bem rápida, né? É importante você praticar, né? Pegar o instrumento E tentar executar Vamos arriscar agora Algumas variações Como é que ficaria? Túlio, eu não quero ficar apenas Segurando apenas ali a nota, né? Eu quero utilizar Algumas notas de passagem Ou alguma aproximação Bom, a tonalidade é ré Beleza? Rézinho aqui, ó Tá? Qual é a escala de ré? Ré, mi, fa, tenido Sol, lá, si, dó, tenido Tá? Qual seria a penta de ré, né? Ré, mi, fa, tenido Lá e si, tá? A penta de ré maior Qual seria a penta da sua relativa? No caso, si menor As mesmas notas, tá certo? Então Você tem essas possibilidades aí E as notas da escala Básico Muito básico Você vai utilizar Sempre aproximando Notas Encaminhando Levando, né? É, aí Pra próximo Pro próximo acorde Por exemplo Ó Tá? Fiz a penta tônica aqui De ré Pra ir pro si menor Então eu toquei, ó Tava no ré Tá? Toquei o mi Slide pro fa, tenido E toquei o lá Depois caí no tempo 1 No si Aí você pode Né? Tocar o si oitava baixo Ou levar até esse si oitava baixo Tocando a quinta Toca a quinta Fica bem legal Quando for pro sol Você pode aproximar Tocar o mi Fa, tenido, sol Aqui no sol Você vai pra relativo Na mesma forma Você pode repetir A mesma frase que você fez no ré Você fazer aqui, tá? Tá? Mesma coisa, né? São ferramentas que você pode estar utilizando Pra você estar começando Né? Aí não Não ficar apenas Segurando A fundamental do acorde Tá certo? Outra forma Seria cair mesmo Né? Mas não Ó Pode ser assim Como uma passagem Ou você pode Tocar esse fa, tenido Aqui ó Ou você pode ainda Pensar Na forma Descendente Você tá aqui Entendeu? Toquei a pentatônica de ré Até chegar Até chegar no si Tá? Uma forma Aí descendente Vou pro sol Fui pro sol Toquei Fiz Eu estava no si, né? Toquei o dó, senido O ré Dó, senido Lá, sol É... Você tem que ter em mente Que é interessante Você tá sempre ligando No mínimo ali Tocar Né? Uma nota antes Uma nota depois Da fundamental Do próximo acorde Pra você fazer É... Variações Conectando Entendeu? Não apenas Tipo Tô aqui Por exemplo Tipo assim Fazer Ligando Entendeu? Eu fiz a frase aqui Entendeu? A última nota Que eu toquei Foi a nota próxima Do próximo acorde Isso é importante Pra não ficar Melodias Soltas Né? É interessante Você fazer Fica legal Fazer em graus conjuntos Né? Ou Também Depende Tá? Isso Eu tô passando aqui Um básico Pra você Levar em consideração Aí É... No modo Pra você tá iniciando Tá? E... Pegue essas dicas Tá? Pratique Pegue o seu contrabaixo Beleza? Deixe seu gostei No vídeo Mais uma vez Lembrando Compartilhe com seus amigos Comente aqui Qualquer dúvida Tá? Vou deixar aqui Um convite pra você Estar conhecendo Nosso curso É o contrabaixo online Tá? O link tá aqui Na descrição Desse vídeo Lá você vai ter acesso A muitas aulas A apostila completa Tá certo? Grupo VIP No WhatsApp E acesso vitalício E muito mais Tá bom? Tem uns bônus Também Beleza? Confira Acesso contrabaixo Online.com Agora E Simbora Simbora